Imaginário, um presenteio com criatividade, venha logo pra cá, opções de presentes de Natal é o lugar certo, né David? É isso mesmo, a gente tem vários presentes diferentes, quem está em dúvida do que dá, com certeza, vem aqui que a gente vai achar o que dá de presente. E me fala o sucesso da loja, o que seria esse produto aqui em especial? Esse aqui é um rádio aparentemente antigo, ele é o rádio retrô, ele vem com esse acabamento retrô, porém ele tem toda a tecnologia disponível no mercado, é um rádio que reproduz USB, ele pode trabalhar tanto com pilha quanto com tomada, então se você quiser usar num lugar onde não tem como conectar, ele vai te atender muito bem também. Fantástico, olha só que criativo, prático pra você, gostou? Então venha buscar aqui no Shopping Miller, segundo piso Imaginário. E aí